Fala, turma de escola de números! Belezinha? Professor Tiago Araújo na Era trazendo mais uma questão do IFMA. Galera, vamos juntos ser aprovados com certeza. Beleza? IFMA 2015, você que está acompanhando, já peço que você sente o dedão aí no like e se inscreva no canal para fazer parte dessa família. Vem comigo, questão 39, fala o seguinte. Na figura abaixo, a soma dos números que estão na linha é igual à soma dos números que estão na coluna. Eu tenho aqui, galera, linha é sempre na horizontal, coluna na vertical. Os valores de K que tornam verdadeira essa afirmação é... Então, vamos logo deixar claro aqui. O que é linha? Linha é o que está na horizontal. Belezinha? Isto é linha. Coluna é o que está na vertical. Então, olha só, ele está falando que a soma dos elementos que estão na linha é igual à soma dos elementos que estão na coluna. Então, vamos fazer isso que ele está pedindo. Quem está na linha? Na linha, nós temos K² menos 7,3 mais 1,4K. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei menos 7,3 e não mais, porque ele está dizendo que é para somar. Galera, é o seguinte, se você colocar, por exemplo, mais e depois o menos, o que isso vai resultar? Mais com menos vai dar menos. Então, você pode colocar direto o negativo quando ele aparecer em uma soma. Belezinha? Então, vem comigo. Somando agora quem está na coluna. Quem está na coluna? 1,4K mais 12,7 menos K. Lembrando, para não precisar colocar mais, menos, coloca direto menos. Galera, é o seguinte, olha só. Toda igualdade, quando você tem elementos iguais em lados diferentes, você pode cancelar. Então, olha o que aconteceu aqui com 1,4K. Ele está no primeiro membro e também está no segundo membro. Quando isso acontece, você pode cancelar esses elementos. Galera, como apareceu um K²? Nós temos aqui uma equação do segundo grau. E equações do segundo grau, você resolve passando tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar aqui, K². Vou organizar, depois de K² vem o K. Então, está aqui, menos K. Quando eu passar para o primeiro membro, vem mais K. Eu tenho no primeiro membro o menos 7,3. E eu tenho aqui o mais 12,7. Quando eu mudar de membro, vem menos 12,7. Isto aqui é igual a zero. Passei tudo para o primeiro membro, então, no segundo membro fica zero. Continuando aqui, nós vamos ter K² mais K. Sinais iguais, conserva. E soma. 7,3 mais 12,7. Você tem aqui 20 igual a zero. Belezinha? É a equaçãozinha do segundo grau. Agora, basta você resolver. Galera, é o seguinte. Eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, utilizando soma e produto das raízes. Já falei isso em outro vídeo, mas vou falar novamente neste aqui. A soma das raízes, olha só. Soma. E eu tenho o produto. Primeira coisa que a gente tem que verificar. Verificar o seguinte, olha só. Quem é o coeficiente A? Toda vez que o coeficiente A, certo? For igual a 1. Isso que a gente vai fazer funciona. E se você observar o coeficiente A aqui, é igual a 1. Lembrando que o A é o termo que multiplica x², que no caso aqui é K². Então, quando eu tenho este caso, a soma das raízes, vou chamar aqui de x'. mais x' vai ser igual a menos o coeficiente B. E o produto, vou colocar x' vezes x' vai ser igual ao coeficiente C. Então, fica fácil, né? Basta agora a gente buscar esses valores. Então, olha só. Primeiro, quem é o coeficiente B? Vou colocar aqui do lado os coeficientes. Tem gente que ainda pode ter dificuldade. Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B? E quem é o coeficiente C? O coeficiente A é quem multiplica K². É 1. O coeficiente B é quem multiplica K. Também é 1. Se não aparece, olha só. Mais 1. E o coeficiente C é o termo independente. Menos 20. Pronto. Agora a gente vai arrebentar aqui. Eu quero dois números que, se eu somá-los, tem que dar menos o coeficiente B. E quem é o coeficiente B? 1. Então, tem que dar menos 1. E eu também quero dois números, esses mesmos números, que se eu multiplicar, dá o coeficiente C. Quem é o coeficiente C? Menos 20. Pronto. Eu tenho aqui duas equações. Como é que a gente vai responder? Testando. E aí, eu vou te dar uma dica matadora. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar primeiro a multiplicação. Pense em dois números, que o produto dê 20. Vou pensar em dois números que o produto dê 20. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar 5 e 4. Beleza? Se eu multiplicar 5 vezes 4, eu sei que isso aqui vai dar 20. Poderia colocar 1 vezes 20, 2 vezes 10. Você pode usar aquilo que você conseguir pensar na hora. E aí é o seguinte. Só que o produto desses dois números tem que dar negativo. Quando é que um produto dá negativo? Quando um dos elementos for negativo. Então, você pode ter aqui, por exemplo, menos 5 vezes 4. Isso aqui vai dar menos 20. Ou você pode ter o 4 negativo. Ficaria 5 vezes menos 4. Mais com menos dá menos. 5 vezes 4 dá 20. Então, tem essas duas possibilidades, por enquanto, para que dê o produto dê menos 20. Vou pegar essas duas e verificar agora a soma. Vou somar essa primeira, tá? E verificar se a soma vai dar o que eu quero. Na hora que eu pegar aqui, ó, menos 5 mais 4. Olha, galera. Sinal de diferença, conservo do maior. 5 menos 4 dá 1. Eita, deu menos 1. Então, quer dizer o quê? Que x' é quem? Menos 5. E x' é 4. Por quê? Se eu multiplicar menos 5 vezes 4, dá menos 20. Se eu somar menos 5 com 4, dá menos 1. Então, encontramos aqui, sem precisar fazer fórmula de Bhaskara, as raízes desta equação. Professor, mas e 5 menos 4? Se a gente tivesse somado... Ora, se você fizer aqui, ó, 5 mais menos 4, sinais diferentes, pego do maior. O maior é 5, vai ficar positivo. 5 menos 4 dá 1. Dá 1 positivo e não dá negativo. Tranquilo? Então, a minha solução é justamente menos 5 e 4. Que está onde? Menos 5 e 4. Menos 5, menos 5 e 4. Está aqui, ó. Menos 5 e 4. Está na letra E. De eita, estou ficando fera. E você, aprovado no IFMA, com certeza. Então, galera, valeu. Mais uma questãozinha comentada por aqui. Se você gostou dessa dica massa da some do produto, vem comigo. É bem facinho. Isso te poupa de ter que fazer fórmula de Bhaskara, tá? Deixa bem mais rápido e você ganha mais tempo na sua prova. Então, se você gostou desse vídeo, desta aula, clica aí no gostei, senta o dedão no like, clica nesse botãozinho do legal, te inscreve também no canal, nesse botãozinho vermelho, clica aí, ativa as notificações, coloca nos comentários qualquer dúvida, sugestão também, compartilha geral com a galera e me segue também lá no Instagram. O meu Instagram é arrobaescola de números, né? Matemática com o professor Tiago Araújo, beleza? Valeu, um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado.